Bom dia pessoal, vocês já estão sabendo que a desembargadora CRPC da Regina já ligou a eliminar o nosso mandato de segurança que nós ingressamos para impedir que o Estado efetivasse o desconto e a contratação de servidores temporários para substituir os professores. Então vejam bem, quais foram os argumentos da desembargadora Célia Regina? Eles que não estavam preenchidos os elementos legais para a concessão de uma eliminar. Primeiro, ela reconhece que não houve o julgamento da abusividade e legalidade de greve, ou seja, ela mesmo diz que na ação que foi penetrada pelo Estado não foi declarada a abusividade nem legalidade da greve. Porém, ela entende que, e deixou isso claro, esse é o ponto negativo, ela entende que o STJ, em relação à greve de servidores públicos, permite o desconto dos dias parados, já que há uma suspensão da atividade do trabalho. Mas ela também deixa transparecer, e é isso que é a verdade, que o STJ e o próprio Supremo Tribunal Federal, e já tem mudado inclusive a sua opinião, que quando não há a declaração de abusividade de greve ou de legalidade, não pode ocorrer esse desconto. E muito menos quando a greve, ela é causada por atraso de salário ou por questões excepcionais. Aí, neste caso, não pode ocorrer o desconto. Ela entende, ela entende que o fato de estar sobrando o piso salarial, a diferença do piso, não constitui o motivo de atraso de salário. E nós entendemos, não, que o pagamento, o não pagamento correto do piso, incluindo aí o fato de o Estado ter pago agora, mas o fato de não ter pago esse período todo, desde janeiro, na nossa opinião, constitui sim atraso de salário. Tanto que há decisões, há decisões em relação à comprança do pagamento correto do piso, dizendo que constitui sim um motivo relevante. Um outro motivo também relevante, que todos nós sabemos e nós estamos argumentando, é a redução, o corte das aulas suplementares. Então nós informamos isso também, o corte suplementar. Um outro motivo que a desembargadora cega colocou para negar eliminar é o seguinte, que uma eliminar não pode ser concedida quando ela também é o mesmo pedido de mérito, ou seja, encerra o objeto da questão. E que existe leis e artigos de positivo negativo que proíbem o Poder Judiciário de conceder, eliminar, quando ele também é o pedido, basicamente encerra no mérito. Isto aí, pessoal, e nós já recorremos ontem mesmo à noite desta decisão, já houve um recurso, repartendo todos esses itens delas. E o que é mais interessante, nós até queixamos uma decisão da própria desembargadora, a Célia Regina, que diz que não há impedimento de concessão de eliminar, ela mesmo disse isso em uma outra decisão, que não há impedimento de concessão de eliminar, quando se encerra o mérito, quando estamos tratando de uma coisa relevante e de caráter alimentar, que é justamente o escófilo de asparado. Então, nós repartemos pouco a pouco, recorremos ontem mesmo desta decisão, vai ser apreciado provavelmente na próxima terça-feira, que é a sessão das câmaras cíveis reunidas, com todo esse argumento interessante, importante, nós estamos lá. Vamos fazer uma observação em relação a essa desembargadora, a Célia Regina. Ela foi a mesma desembargadora que, ano passado, na greve dos servidores públicos do município de Belém, concedeu uma eliminar para o prefeito Zenaldo Coutinho, considerando a greve dos professores, dos servidores da educação, naquele ano passado, em pleno domingo e antes da greve iniciada. Ou seja, ela mesmo concedeu essa eliminar em favor da prefeitura de Belém com esse argumento. E logo em seguida nós derrubamos, justamente porque era um absurdo, como nós entendemos que era um absurdo desta vez. Então, este tribunal, e digo isso claramente e publicamente, infelizmente, a grande maioria dos desembargadores tem esse posicionamento conservador. Tanto, e vou revelar uma coisa para vocês, que nós íamos dar entrada neste mandato de segurança no dia 1º de maio, Só que a desembargadora que estava de planta no dia 1º de maio, as outras que estavam em sábado e domingo, eram as desembargadoras que já haviam concedido, já se manifestaram, decidindo contra a greve de servidores públicos. Aí nós esperamos para a segunda-feira e nós tivemos o azar de cair nessa desembargadora, que na minha opinião é a mais conservadora que tem nesse posicionamento. De qualquer maneira, o recurso foi petrado e já está julgando. E mais uma informação, ontem nós ingressamos com a primeira ação contra a redução das aulas suplementares. Foi uma ação individual, em nome de um professor de matemática que trabalha desde 1982, já estava em processo de aposentadoria, foram reduzidos em 66 aulas suplementares dele, o que nós avaliamos de um prejuízo de mais de 1.500 reais, e é importante dizer esse prejuízo. E este mandato de segurança, ele está para ser julgado, tanto que eu estava lá esperando, e será assim uma decisão embora individual, se for favorável, muito importante, porque nós argumentamos que essa redução das aulas suplementares, ela se caracteriza como uma redução de vencimento. Ela perde o direito adquirido do professor e há uma redução de vencimentos, porque a própria legislação que trata das aulas suplementares, ela considera esse instituto das aulas suplementares como um vencimento base, e a Constituição Federal proíbe qualquer redução de vencimento base. Então, esses são os nossos argumentos. Nós esperamos que haja ainda hoje, no máximo, esta decisão sobre aulas suplementares, e a partir desta decisão, nós vamos ingressar com ações coletivas e ações individuais, também porque há vários casos de pessoas, de servidores públicos, principalmente aqueles que estavam em fase de aposentadoria, que simplesmente houve essa redução. E nós temos, inclusive, pareceres e contra-cheques, pareceres do Tribunal de Contas do Estado, dizendo que o servidor tem direito, na hora da aposentadoria, a todo o valor que ele lhe dava em relação às aulas suplementares. Então, nós estamos esperando também, ainda hoje, no máximo, amanhã, esta decisão de aulas suplementares que se constitui uma das principais reivindicações daquela categoria. E ainda nós vamos manter com a marca do governo. Obrigado.